Fala aí Platina, você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Projetivo, tropa, olha só, começando um novo servidorzinho aqui Esse servidor galera, vai ser o servidor que eu vou fazer a live hoje, tá bom? Lembrando que a live hoje vai ser 9 horas da noite, tá bom tropa? Então 9 horas da noite começa a live aí, bem, eu espero todos vocês lá Platinovski Lembrando que a live é aqui no canal principal, tá tropa? Nesse canal aqui que você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Então 8 e meia no máximo até 9 horas aí já começa a live, tá? Iniciando agora aqui o servidorzinho, tropa, esse servidor aqui vai ser o servidor que eu vou jogar na live, tá? Então eu já aproveitei pra gravar o vídeo pra vocês e adiantando um pouquinho na live, né tropa? Então a gente vai começar a fazer umas coisas melhor na live aí pra não começar o servidor do zero, né tropa? Que demora um pouquinho mais ali, talvez você fica a live inteira só pra começar o servidor Opa, tem um Platinovski ali, já vi ele, Platinovski Vai, Tei, errei Tei, errei de novo Uma hora eu acerto, eu já tô começando e acabou esse negócio de arca aqui, tropa, ó, toma Agora acerto, ó, Tei, morreu, opa, tomou 57, libera dano Vai Platinovski, vem seu bosta, vem, você tá achando que vai morrer Platinovski, respeito alfa, vem, você vai morrer sua platina de bosta Não adianta, cortou pra direita, cortou pra esquerda, não adianta, corre do alfa Tomou mais 49, mais um, você morre E morre igual a bosta, Platinovski, respeito alfa, vem Muito obrigado pelo loot, Platinovski Tamo junto a nós Pior que tem loot bom mesmo, tropa Meu Deus, Platinovski Não venha pra esses lados do mapa, não Platinovski, opa, meu Deus, acelera Acelera, vem, acelera muito, acelera Platinovski, deixou a noiva lá dentro, tropa Bom, eu não soube esse dentro, ó, vou fazer um quadradinho aqui rapidinho Pra guardar o loot, aí depois eu vou lá fazer aquela noiva Triturar as peças, fazer a sala de cartão E aí eu já vou correndo pra base, tropa Já fiz um jarvãozinho lá, tropa, falta o Papa Ferro Só, mas já deixei o ferro queimando também Então já dá pra chegar na base lá E já o Papa Ferro também Não sei ainda se eu vou jogar nesse servidor aqui, tropa Até o final, tá, porque esse aqui eu comecei mais Pra fazer a live pra vocês, tá, tropa Pra poder avisar sobre a live, né E a live eu vou jogar nesse servidor, então pode ser Que eu faça outra live amanhã, ou eu faço Jogo nesse servidor aqui do começo ao fim Na tropa, em live pra vocês aí, tá bom Lembrando, Platinovski, pra você que quer jogar Projetivo aí com o Alpha também, Platinovski Não se preocupe, Platinovski, é só você mandar Mensagem a post lá no Instagram Ou comenta aí no vídeo, Platinovski Deixa o seu Instagram no vídeo, como é que você quer jogar junto A gente monta em time e joga todo mundo junto aí, tá bom, Platinovski Mas Alpha, e os vídeos do Lash? Você falou que hoje ia ter vídeos do Lash Sim, tropa, eu até baixei o jogo, galera, não é mentira, tá Eu juro pra vocês que eu baixei o Lash No celular aqui, tropa Mas eu meio que quase que excluí de novo, tropa Foi na hora que entrou no lobby ali, Platinovski Baixou o jogo, galera, na hora que foi pra entrar no lobby Que pediu pra baixar meio mil de pacote lá, tropa Quase dois gigas de pacote de skin Eu juro pra vocês, tropa Que eu cocei o dedo pra excluir de novo, Platinovski Mas não, tá, Platinovski? Não se preocupe que eu não excluí o jogo ainda, tá Eu ainda vou postar um vídeo pra vocês sim, galera Como eu tinha prometido, tá Então eu vou sim postar um vídeo pra vocês ainda de Lash por aí Mas eu não sei, tropa Pode ser que essa semana saia, pode ser que saia na semana que vem Vamos ver ainda, Platinovski Eu não tenho ânimo nenhum, tropa Zero ânimo de voltar pro Lash, tá Não tem fã na Alpha, mas a visualização do canal vai cair, Alpha E isso é uma coisa completamente normal, tropa Quando você tem um canal que posta algum tipo de conteúdo E quando ele muda de conteúdo Ou muda de, no meu caso aqui, né, tropa Que eu mudei de jogo É normal cair visualização, esse tipo de coisa, tropa E sempre vai acontecer esse tipo de coisa, sempre que você mudar Por que acontece isso, tropa? Porque tem gente que é fã do canal Que se inscreve no canal por causa do canal Que gosta dos vídeos, esse tipo de coisa Independente do tipo de jogo E tem gente que não é fã do canal, tropa É fã do jogo Então, a galera que não gosta de outro tipo de jogo No caso, é fã ali do Lash, né Escravo do Lash, na verdade, né, tropa Porque aquele jogo ali é um jogo que deixa a gente literalmente um escravo dele, né, tropa Porque você não consegue sair, né E agora que eu consegui sair, né, tropa Por isso que eu tô demorando um pouquinho mais pra postar vídeo, tá, galera Porque consegui sair, tropa Finalmente me livrar daquela porcaria Que é o joguinho ruim desse grama, viu Meu Deus do céu, tropa Na verdade, o jogo é bom, né Empresa que é uma bosta Não presta Resumindo a história, né, tropa Como eu falei pra vocês Assim como eu era do Free Fire também na época, né, tropa E daí eu voltei, é... Conheci o Lash Comecei a botar vídeo de Lash Automaticamente a visualização, inscritos Esse tipo de coisa sempre vai caindo, tropa Sempre E depois vai aumentando de novo Conforme você vai criando outro público, tropa Outro público que gosta daquele tipo de conteúdo Daquele outro tipo de jogo Ou, enfim Outro tipo de conteúdo Como eu falei pra vocês, né Aconteceu isso também Com, no caso, acho que o Renato Garcia também, tropa Na época eu postava vídeo de moto E aí depois mudou pra outro tipo de conteúdo Foi caindo E agora tá lá de novo Brilhando, né, bem Falando isso pra vocês, galera Porque tem muita gente aí que é fã do canal E tá preocupado com isso E eu falo pra vocês, Platinovus Que não precisa se preocupar, tá bom, galera Realmente não precisa mesmo Mas eu agradeço muito o carinho A preocupação de vocês aí, tá bom Mas não precisa se preocupar, tropa Isso daí tá tudo sob controle, bem Bom, galera Eu já tinha pegado dois Ember aqui, Platinovus Pra quem não sabe, tá Tem a loja, galera Pra isso que serve o Ember, tá Você tem uma loja aqui Quando o Ember se transforma em energia Você compra roupa, arma, esse tipo de coisa Como eu já tinha dois Ember Vale dez de energia, se não me engano, cada um Então eu fui lá e comprei dez Uma roupa de ferro que eu já tinha A perna Opa Platinovus, tô te vendo aí, bem Comprei, então, o capacete do peitoral, tropa A perneira de ferro eu já tinha Agora eu tô com o ferro E já tô com a minha sombra, né, bem Tô liberado, liberado Tô com o nove, tô com o doze Meu Deus do céu, tá uma guerra aqui, tropa Meu amigo, jogou tudo lindo pra todo lado Eu tenho liberado a roupa Já me acertaram um aqui Só não contou do ano, eu acho Vou ruxar, né, tropa Que não dá pra atirar de longe Eu não posso ficar parado Se eles me acertarem aqui, tropa O arco é mais forte Porque aquele liberado morre Eu vou botar Tinha respeito, ó, pra bem Vem cá, seu bosta Não adianta correr, não Isso que eu vou matar Vai ser na granada Pra ela receber Opa, me acertou um Tô falando pra vocês, tropa E eu tô com roupa de ferro ainda E corre, seu bosta Vou meter uma granada na boca dele, tropa Pra ele aprender Isso não é bom, não, Platino Isso é ruim, bem Ó, vou te mostrar o tanto Que isso é ruim Ah, vamos Corre, vai explodir, viu Ah, eu avisei, tropa Não correu porque não quis Eu avisei que a bomba ia explodir, bem Meu Deus do céu Ficou só as tribos do Platino Ó os pés sujos Vai lá, vai esses pés, Platino Graças Meu Deus do céu A gente tem que cuidar De ficar xingando igual, né, tropa Porque qualquer coisinha que Fala agora que o YouTube Entender que é palavrão Já dá um bloquizinho aí, né, bem Eu acho que isso não tem problema Mas tem que cuidar, né, tropa Sempre cuidando, bem Nossa, os Platina Veio tudo pra cá Farmado, tropa Meu Deus Bom, vamos Vamos, bora ali, galera Ficar cuidando desse drop Tem uma Platina lá em cima Ele tá achando que eu não tô vendo ele, ó Tô te vendo aí, Platino Você vai morrer também, bem Vai morrer também, bem Meu Deus do céu Já vi ele aqui Boa Oita, liberada Um outro chuve de 21 Liberada Tô morrendo 26 chuve A gente tem que morrer Uma bosta Platina respeitou, alfa, bem Muito obrigado pela luz Tamo junto é nós Beleza Já era, bem Já era, Platino É, esse aqui Encheu muito luz Acho que veio aqui Só pra encher o saco mesmo Macumba, lelê Macumba, lelê Vem AKM Eu vou pegar você Macumba, lelê AKM Não, meu Deus do céu Era M4 Agora já foi, tropa Macumba não vai funcionar bem Ah, falei Vem uma 12, tô falando Ô, meu pai amado Se eu tivesse feito a macumba certa Você não pode errar o nome, tropa Se você errar, já era Bom, galera Vou chegar na base agora Eu vou aprender a dinamite Vamos fabricar dinamitezinha já, ó E lembrando, tropa Hoje na live já vai ter raid, viu Então corre pra live hoje, bem Oito e meia No máximo nove horas aí Já começa a live Galera, lembrando que a live vai ter uma qualidade um pouquinho melhor hoje, tá Como eu tinha prometido pra você, tropa Eu tinha comprado os equipamentos E os microfones não chegou, né, tropa Só que tem um microfone um pouquinho mais inferior Que dá pra usar ainda E eu faço aquela qualidade de áudio aí Boa, né, tropa Não vai ficar ruim igual era antes, tá bom E eu vou aparecer na live também, viu, Platino O Alpha, bonitão Lindo, charmoso Vai assim aparecer na live, tá bom Vou até passar um pouquinho Pra vocês sentirem o cheiro Tanto o Alpha é cheiroso, velho Let in Aí, ó, já meia Agora é sacãozado mesmo Tome Tome, tome, Trapontina Tome, Trapontina Tome Tome, aqui, Platino A noiva quer casar com você, bem Vai na live hoje Você vai até arrumar a noiva pra você, Platino Vai ter muita noiva na live hoje, viu Muita mesmo Do jogo, viu, Platino Tem a outra ali também, ó Ixi, errei Acertei boa Olha lá, explodiu o galão Já ficou metade da vida dela Deixa eu atirar nesse gordão Que ele vai vir igual um louco pra cá, tropa É a coxinha, é a coxinha Mas ele já tomou uma na boca Mais uma, já perde mais um de vida Quer ver? Toma Olha lá, falei Ficou com um x, ó Toma, morreu a bosta Ó, o gordão, tropa Ó, a coxinha Toma flecha Mané, coxinha Gordão desgraçado Agora você aprende É a gord... A coxinha, coxinha Ah, não é uma coxinha Ele vai e se explode Só que isso daí Ele é pior ainda, né, tropa Isso daí ele se explode Perto da gente, né Igual lá do... Do leste que é todo bugado, né Tome Aí, galera Eu tô começando a matar esses bichos Que fácil de flecha, tropa Aqui eu ainda tô errando Mas eu sempre acerto só na cabeça, tropa É rapidão Fazer com esse, ó Toma, na cabeça Ó, você sai só um pouquinho Já volto Ah, agora errei Errei não, acertei, né Só que demorei Tome Pronto Esse aqui vai no faca Um zão mesmo, ó Aí, toma Eita, nóis Socorro Sei de vida, tropa Meu Deus do céu Não acerta, não acerta Não me acerta Pelo amor de Deus Não me acerta, toma Nossa, galera Cinco de vida eu fiquei Já ativei o outro aqui, galera Falta mais um pra ativar ainda Acho que esse é o último É o último, beleza Tem só uns bootzinhos pra guardar Pra matar aqui agora Gente, eu vou pegar o luxo do gabinete Aí eu volto lá na base rapidinho Pego o cartão amarelo E já volto aqui Beleza, morreu Vou tentar fazer os negócios Que eu falei pra vocês, tropa Com esses bootzinhos aqui, ó Ó, dá só uma escadinha E já atira, tropa Tome Ó, dá uma escadinha Atira, dá uma escadinha Atira, ó É rapidinho, tropa Se você tiver atirando Trocando tiro com alguém A vez do cara Tá de me quase É máximo, tropa Se o cara tiver de roupa De estilo Tem que sempre treinar, galera Acertar na cabeça E esticar o arco No máximo possível, tropa Esticar sempre No máximo possível Aquilo aqui é o guardinho, né, galera Mas se você trocar PVP com o cara O cara vai ser mais esperto Então você tem que ir rapidinho, tropa Vai pro lado Atira e volta Atira e volta E assim vai Isso que mata na tramontina mesmo Aqueles de porto No porto lá, tropa Onde tem o Ken Aquele lá ficou muito top Fazer desse jeito, hein, tropa Dá pra fazer tranquilamente Com o arco e flecha Aqueles guarda lá Eles é bem mais avançado, né, tropa Vamos fazer o cartãozinho amarelo aqui, tropa Rapidinho Pegar a bandagem, né, bem Quanto mais bandagem, melhor Beleza Já levei luz pra baixo, tropa Voltei aqui na Com o cartão amarelo rapidinho Como eu falei pra vocês, né, tropa É sempre quando você for fazer Sala de cartão Principalmente a sala vermelha lá, tropa Faz um jarbanzinho Guarda o cartão vermelho Depois você vai lá Matos guarda tudo Depois você volta Pega o cartão Aí sim você vai lá Senão você perde o cartão Perde todo o seu luxo, tá bom? E é isso, galera Espero vocês na live 8h30, 9h, tá bom? Valeu e fui!